E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean, e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo épico de The Forest e madeira! Ok, isso, onde você tá indo? Madeira? Então vai, isso, vamos guardar essas madeiras ali e vamos fazer o que... A gente ia fazer no último vídeo, mas a gente acabou sendo interrompido por umas... Por uma briga de casal que aconteceu bem louca, né? Então se você não viu, dá uma olhada aí no último vídeo que foi bem troca e treco, véi! Foi muito ruim aquele vídeo! Então... O que a gente ia fazer no vídeo era dar uma procurada e ver se a gente achava o barco. Pra gente pegar o toca-fita, é claro, né? Então vai. Vamos... Dar uma dormida aqui, vamos salvar o jogo primeiro, vamos ver. O sol... O sol nasce dali. Ele tá... O sol tá se pondo, eu acho, hein? Então vamos dormir. Nossa, dormiu rápido dessa vez, hein? Ah, agora tá demorando. Falei, pronto? Pronto, agora o sol tá se pondo. Nascendo, quer dizer. Ok, então vamos andar aqui com a... Com a minha pistola de flare na mão. E vamos... Ir andando aqui pelo canto, né? A gente tava indo lá, de repente a gente encontrou... Uma briga de casal muito louca ali. Aí pronto, virou caso de família isso aqui. A gente acabou não indo procurar esse barco vagabundo, né? Opa, frutinhas. Essas frutinhas ruins aqui, isso pode. É, eu espero que o barco esteja lá naquela praia, viu? Porque da última vez que eu passei por lá eu não vi ele. Mas pode ter... Ter sido uma falta de atenção, porque daquela vez eu tava meio mal, né? Olha o avião lá. Eu tinha acabado de tomar um susto dos grandes e eu falei... Ai, meu do céu, eu quero ir embora. Eu quero ir pra casa. Não quero ficar aqui não. Tá feia a coisa aqui. Então acabei não olhando pra ver se o barco tava lá. Eu acho que eu não fui até lá 100% também. Eu tava procurando... Ok. Bom, pessoal. Não sei se vocês estão vendo, mas eu tô voando. Ok, eu tô voando. Voar, voar. Subir, subir. Desci. Agora eu vou de novo. Encontrei uma parede invisível aqui. Ok, desci. Eu, hein? Pronto. Low. Pronto, o jogo tá carregado. Carrega, jogo. Pronto, carregou. Ah! Ok. Jogo. Ok, o jogo tá tirando muita meia, viu? Então... Deixa o jogo ir em paz. Falei, pronto. Tô voando aqui. Ai, meu Deus. É, tem que ter uma montanha louca ali que não carregou ainda. Mas beleza, né? Beleza. Ai, meu Deus. É muita loucura mesmo. Ai, meu Deus. Como o pessoal às vezes fala, né? Ih, tem um pouco de jogo no seu bug, hein? Ai, meu Deus. Me racha de rir com esses comentários loucos aí de vocês. O que que é isso aqui? É, viu? Eu tô com a leve pressão que eu não vou achar o barco. Mas vamos lá mesmo. Vamos confirmar. Vai que o barco tá lá e eu não vi, né? Porque seria bom eu achar aquele toca-fita. Porque às vezes eu tô igual aqui agora, ó. Minha estamina tá baixa. Eu vou ter que parar de correr. Poderia colocar o toca-fita aqui e continuar correndo lá com a boss aqui. Oi, bicho. Tá bom, hein? Da última vez também. Eu não lembro o que aconteceu direito. Eu acho que eu foi o... Eu encontrei aquele bicho-aranha lá, muito louco. Aquele mutante. E acabei não olhando direito lá. Opa. Pronto. Fazendo uns barulhos aqui loucos, hein? E essas caixas aqui? Bebida, se ainda tá bugada, né? Se ainda tá bugada a bebida, o pano... O que mais tá bugado? Remédio. Um monte de coisa ali que não tá aparecendo no meu inventário. Mas não tem problema. Não afeta muito no meu jogo, não. Tá nice, por enquanto. Dá pra eu pegar essas... Pás? Esses remos? Seria legal, hein? Imagina eu pegar esse remo e usar como... Tipo um taco de beisebol pra dar pancada nos bichos. Nos mutantes loucos lá. Falei, pronto. Minha cabeça loucona. Minha cabeça tá até flicando. Hoje o rio tá normal, o mar. Esses dias o mar tava andando em stop motion. Falei, tá errado isso aqui, hein? Não tá certo, não. Agora tá normal. Vai entender. O que que acontece, né? Ok, por aqui começa a aparecer o barco. Fica nesse rumo aqui assim. Vamos ver se a gente vê esse vagabundo por aí, né? Eu não vejo ele, mas vejo tubarões. Vocês escutaram isso? Parece que foi do meu lado. Ah lá, eu tô vendo. Lá na floresta. Vambora, largue lá. Falei, pronto. Foi do meu lado esse barulho. Coelho. O que que é isso aqui? Bebida. Ok, vamos continuar indo, né? Até agora nada de barco. Ai, meu Deus. Ó, essa caverna aqui é muito louca. Essa caverna aqui eu conheço ela como se fosse a palma da minha mão. Ai, meu Deus. Chuva. Não sei como é que eu consigo me assustar com essa chuva ainda. Ok, vamos ver. Aqui costuma ter remédio. Remédio, flare. Opa, flare tem. Vamos ver. Opa, o flare tá aparecendo. Ok. O que que eu tô fazendo com essa bolinha? Sai daqui, bolinha. Não, quero arma de ferro. E a bebida continua não aparecendo. Beleza. Acho que também o loucão tá aparecendo. Ok, tubarão. Tá bom aí? Pronto. É, o barco quando ele não tá desse lado de cá, ele tá do outro. E aí, nada de barquinho aqui? Cadê você, barquinho? Vem aqui só pra te ver. A verdade vem cá pra pegar o seu toca-fita. Me fala, né? O que que pode ser melhor do que um toca-fita numa ilha como essa, né? Nada, apenas o toca-fita pode te alegrar o dia. Mais nada. Só o toca-fita local. Ok, não tô vendo nada de barco. Vamos dar... Opa, coelho. E aí, coelho? Você tá bom, coelho? Por onde você tá indo? Volta aqui. Ih, esse cara tá morto, hein? É, nada de barquinho, né? Nada, 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 nada. Encontrei umas flores amarelas. Tá aparecendo as folhas. Opa, as folhas estão aparecendo. Vamos pegar elas, então. Talvez o remédio que eu faço com ela apareça. Só preciso achar outra folha. Eu já sei onde que tem. É, aqui não tem barco. Vamos descer lá, vai. E vamos pegar outra flor lá pra gente... Opa, mais? Pra gente fazer o remédio, loucão. Que aí vai ser nice. O remédio lá não tá aparecendo, mas... Se você quer aparecer, já tá nice. Que é isso? Aí sim, hein? Fala. E aí? Cadê o barco? Tô vendo umas pedras. Vamos ver, vamos pegar o machado de novo, vai. Olha, até aqui o machado tá invisível. Sim, tá invisível ainda, ó. Ui. Invisível, hein? Vem cá. Isso. Olha, abri duas numa pancada só. Pelo menos o snack tá aparecendo. É, nada de barco. Já que o barco não tá aqui, né? Tá rolando, cabeça. Pronto, uma cabeça rolando ali. Vamos dar uma olhada lá na frente. Ele costuma aparecer lá na frente também. Tá perto do tubarão. É, nada de barco ainda. Tô achando que... Bleu, bleu. O barco afundou. O barco afundou. Já era barco. No more... Bebida. Sem mais barco. Essa caverna aqui eu também ia conhecer. Era muito louca. Essas são as duas cavernas que eu mais conheço. Ok, já que não tem barco... Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar a florzinha. Pra fazer o remédio. É você? Não, não é. Flor pra fazer o remédio. Vem cá, flor. Pra fazer o remédio. Cadê você? Eu tô precisando de você. Vem cá, florzinha. Apareça. Ela fica por aqui. Eu já vi um monte nessa floresta. Talvez eu já até passei por alguma, mas tem muita grama pra poucos olhos. Opa! Essa aqui? Não, essa aqui ainda é amarela. Preciso achar... Eu acho que é branca, não é? É o nome dela? Não, não, não. É a cor dela? Eu não lembro como é que era ela agora. Mas eu acho que é branca. Olha, cadê a florzinha? Não tem florzinha aqui, não? Nem fruta. Fruta eu não quero. Opa! Não. Pô, cadê a florzinha? Ih, morreu alguém aqui, hein? Uma pedra. Muai! Tá difícil achar as flores, hein? Flores! Cadê vocês? Eu vim aqui só pra te ver... Pronto, não tem barco, não tem flor agora. A flor sumiu também. Só tem essa aqui amarela. Coloca ela no craft. Tinha que colocar a outra. Mas cadê a outra? Por que você sumiu? É, ela ficava por aqui. Eu lembro que o avião caiu aqui nesse lugar. E tinha um monte de florzinha aqui, se isso é dessa amarela. Por que? Por que, flor? Por que? Por que tu não aparece? Eu nem lembro como é que era a flor. Ok, quem não tem flor, fica sem flor. Mais da amarela. Amarela aparece de monte, né? Esse aqui não, não é. Ok, né? Vamos indo procurando pro rumo de casa, vai. Ih, ó, um tanto de comida do... FedEx aqui. Eu lembro que tinha um acampamento aqui. Em algum lugar. Vamos ver se a gente acha ele que nele tinha remédio. Opa. Achei que era plantinha, mas não é não. Pronto, eu não acho nem o acampamento mais. Ah, o acampamento tá aqui. Achei. Opa. Achei! Não achei não. Achei que eu tinha achado, mas não achei... Ok, uma lanterna. Moeda, nada de bolinha, não quero bolinha nenhuma. Frigerante, lanche, 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 lanche. Vamos ver. Remédio, 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 remédio. Opa, o remédio apareceu! Eu acho que eu que não tinha mesmo, viu? Beleza. Remédio a gente não precisa mais. Tava procurando uma plantinha, mas... Se não achar, não tem problema, porque a gente tem remédio agora. A amarela aparece um monte, né? Mas cadê a outra? Sumiu. Bom, pessoal, então... Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha. Deixa aí também aquele seu favorito. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.